A gente está no mundo, a gente está no mundo, é uma coisa que a gente não se fala. A gente tem que fazer um cartaz de 9 a 13 anos, né, para a unidade de saúde para poder se passar. A gente está no mundo, principalmente, porque é para a sociedade. Porque são medidas que ainda não permitam a apresentação de pessoas. Então, a gente está trabalhando, a gente está aprendendo a cada vez. A gente está trabalhando os hormônios que estão aí, acordando. Então, assim, as meninas, a gente fica com o menos pequenas, as meninas enfim... A gente faz procurar, já vai existir para a mulher, tomar a vitamina, que é para poder ter menino, por aí um pouco. É a mesma coisa que uma coisa de mama, que pode ser um lugar diferente, né? Mas a mão do outro é tudo isso, então é muito importante. Quando a gente fala de úlcero, acaba deixando de ministério, que é por conta disso. Então, é uma picadinha, são duas doses. A menina, ela está ajudada a ser dura, ela está perguntando que ela não vai ter nenhum tipo de problema. E ela não vai ter nenhum problema de gravidade, estágio, né? É questão mesmo de saúde. E outro assunto também é sobre a questão da de círculo. Porque através da pedagogia que cabe, muito assim, né? Que vieram acreditar um perfil comigo nessa família. E a Secretaria de Saúde, ela já estava sentindo para as crianças, é evitar de engravidar. Porque o professor falou, muitas das vezes, que estava fazendo uma doença familiar, é interromper a gravidez por conta disso. Então, assim, nós participamos, até de uma oficina de uma reunião, junto com o pessoal do Brasil e do Brasil. A mulher não há necessidade dela parar a gravidez ou deixar de gravidade. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da casa, né? Para poder não ter sorte dos filhos. Ou até mesmo, é cuidar dela, por conta disso. E juntas, e de mais direito da Secretaria de Saúde, do Estado, para poder cuidar disso. Porque a gente não vai deixar de ter os nossos filhos, de construir a nossa família. E aí E aí O que é isso?